Mata ele, e mata ele, e mata ele, e mata ele Ele veio de preto, aqui é notório, olha só, ele já veio preparado pro próprio velório Mas aí mano, você entende que eu vou falar, se liga que agora aqui eu ponho pra avisar Você tá prendendo a minha cima, tá legal, então vem aqui A minha bola de cristal, mas aí mano que eu tô te matando aqui, pode crer Se liga que eu mato você, eu não conferei Acabou, 30 segundos Tem resposta do outro lado, 30 segundos para a praia com violentamente Vai que vai E aí Você tá ligando, do braio que aqui rimando é de favela Passou as rimas mano, eu chego e já falo ueca Você tá ligado mano, porque você não aprende Eu vou ligar mesmo é pro estatuto dos adolescentes Você tá ligado, nesse verso eu vou rimar Chegando aqui rimando, nesse verso eu sou bravo Você rimando mano, você é kids Mas pro rap mano, você é um puta que desacato E aí, cê tá ligado mano, eu vou rimando Cê tá ligado mano, olha só no proceder Eu tô de velório, de luto mano Eu só tô de luto pela sua rima mano, cê é muito clichê Cê tá ligado mano, eu vou rimando É assim, breca que rimando é o terror do teu fim É o terror do teu fim Mais 30 segundos, terminou, volta DJ, saca pra nós Cê tá ligado nesse verso, mano, olha só, sem foco Cê tá ligado nesse verso, eu vou rimando, mano Eu vou rimando, mano, eu vou matar o ciclópolis Cê tá ligado, esse verso é quatro olho É quatro olho, mano, olha só no empifate Lembrou da decorada, né? Tranquilo Rimando aqui, rimando, eu sou um olho iluminado Cê tá ligado, mano, eu tô tranquilo Rimando aqui, esse verso que rimando é sem ca.o Cê veio com esse cabelinho, peixadinho Rimando aí, mamãe, mamãe, me arrumou E aí, vai deixar, Davi? 30 segundos de resposta pra você Vai que vai, violentamente, sai, tabarões Eu sou o Cidop, mano, aqui E nem você sendo a mística, cê vira um MC Mas você, cara, diz que eu tô te matando Mano, tá ligado que eu tô improvisando Mano, agora o rap arregaça Eu sou que se você é rimando, moça, que desgraça Mano, mas eu te mato no momento Sabe que eu tô chegando agora no talento Ei, sabe que eu tô spray Que eu sou leve, mas pesado é minha rima no mic Você sabe, mano, que eu vou falar Se liga, velho, que agora aqui eu vou mandar Eu sou adolescente, tô cheio de hormônio E você, otário, tá faltando neurônio Terceiro, 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 terceiro Ai, entrou um H, parou muito E aí, cara, olha, ele só tá no meio Vou, 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 vou Ei, 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 ei Beat, parou A capela pode ir pra ganhar de mim Então vai lá na capela resgatar Cê tá entendendo, mano Que eu vou te matando Eu vou montando agora Tá ligado, tô me falando Mano, cê tá ligado, é assim Beat falou, não vou funcionar pra MC ruim Cê tá entendendo, olha o que aconteceu MC ruim nessa batalha Uma dica, não sou eu Cê tá ligado aqui, rimando No peça que eu te ensino, mano Olha só, cê não paga meu salário O praga aqui, rimando Não é capela, mas cê sabe se é capela Lucifer, tá no meu confeccionário Cê tá ligado, mano Eu tô rimando de fazer Cê tá ligado, mano Olha só, tá tranquilão Você é menino, come papinha Eu não sou papo No máximo eu sou Um bicho papão Tá ligado, mano É bate-bota, bicho papão Tá ligado, é o papo Bate-bota, bicho papão Você só bate o papo Mas eu vou dizendo Tá ligado, é meu adversário Vou lá confessar Mas tem mais MC otário E a otário é você ineficaz É bate-bota Eu bato em você E cê não volta Nunca mais Cê tá ligado, olha só Tá tranquilo E manda aqui, meu mano Olha só Não se confunda Eu não preciso Não me destruir sozinho Na autodestruição Antes de autotune Cê precisa de autoajuda Uouuuh 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 Uouuh Uouuh